Para andar de carro por aí está mais caro, viu? Segundo a Petrobras, o litro da gasolina e do diesel aumentaram de preço nas distribuidoras. E os postos de combustíveis do leste de Minas já estão repassando os valores. Os condutores precisam preparar os bolsos na hora de abastecer. O anúncio do aumento da gasolina e do diesel feito pela Petrobras sequer havia completado 24 horas e já tinha condutor pagando mais caro no litro desses combustíveis. Fui a um posto aqui mesmo em Valadares e eu vi que na bomba já estava com aumento, mesmo antes de mudar do dia para a noite, entendeu? Então assim, está difícil para nós motoristas de aplicativo, está ficando cada vez mais difícil. Então a gente tem que procurar alternativas para poder conseguir trabalhar, né? Já que com esse aumento aí as coisas estão complicando mais ainda. Sempre acontece assim, né? O aumento é muito rápido. A gente já sente, já no dia seguinte, num dia é anunciado o aumento, no outro a gente já vê aqui na bomba a diferença muito grande. Quando é o contrário, demora, né? Demora chegar e nunca é na mesma quantidade essa diferença, né? Quando tem a redução, ela é muito menor do que quando tem o aumento. O reajuste anunciado é de 16,3% na gasolina e 25,8% no diesel. Nos postos em Governador Valadares, o aumento foi em média R$ 0,45 para a gasolina e R$ 1,35 no diesel. Para quem precisa abastecer, o acréscimo prejudica. Quando o veículo é a principal ferramenta de trabalho, a situação então piora. Vai aumentar os preços, para quem é mototáxi, então está prejudicando demais a gente que roda autônomo. A gente precisa trabalhar, porque precisa levar as coisas para mim de casa, mas tem que repassar isso para o consumidor também. O último reajuste anunciado pela Petrobras foi em junho deste ano. De acordo com especialistas, a mudança na política de preços, que atrelou o valor do petróleo ao mercado interno, é apontada como um dos principais fatores para a instabilidade nos valores. Em relação ao aumento de preço, tanto do diesel quanto da gasolina, houve uma mudança no início do ano, no primeiro semestre do governo, em relação à Petrobras, em relação à questão de como ia ser esse estabelamento, esse aumento ou diminuição do preço. No início do ano, isso era atrelado ao dólar e ao petróleo, ou seja, índices internacionais acompanhavam o mercado mundial. Hoje em dia, com a alteração, nós podemos dizer que é acompanhado o cenário nacional, ou seja, os itens internos do nosso país afetam no preço do combustível, como, por exemplo, o mercado, se está aquecido, se está desaquecido. A Petrobras, hoje em dia, tem esse poder de mudar o preço de acordo com a realidade do nosso país. O especialista acredita que a tendência é que o preço dos combustíveis continue oscilando. Nós temos uma tendência de oscilação, mas o combustível nunca vai ter uma crescência constante porque é algo necessário para o nosso país. Então, a tendência é ficar desse, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce.